Mais um dia aqui do canal, dicas e concertos e mensagens Estou aqui hoje para dar o resultado desse motor, certo? Não vou dizer a marca do motor, mas vou dizer a largura dele, 2,5 e 46, certo? 2,5 e 46 Esse motor aqui foi aquele que eu gravei um vídeo agora recente Onde eu lá explico para a pessoa que está começando, que está aprendendo ainda, que ainda não aprendeu Mas que está aprendendo Eu fiz esse dado aqui com 550 na trabalho e 550 na auxiliar Essa bobina aqui eu fiz ela com tape, certo? Você pode fazer ela no modo convencional 550, a de trabalho E na partida você pode colocar 350, 100 e 100 Que vai dar o mesmo dos 550, certo? Você pode fazer aí, você que está começando Isso não é padrão Não é dado original dele, certo? Essa é uma explicação a qual eu expliquei no outro vídeo Para quem está aprendendo que tem dificuldade Porque o dado desse motor O original dele é feito com o fio 32 Certo? Com o fio 32 Com essa mesma medida 2,5 e 46 É feito com o fio 32 Né? Seis cento e... Seis cento e cinquenta e seis cento e cinquenta Você pode fazer que é E o dado vai bater, certo? O original Por que que eu fiz ele com 550? Diminuindo aí sem espira Não é padrão Para quem está começando E tem dificuldade Para não perder a bobina Porque quem quando está começando Já vi casos de pessoas que perde Duas, três, quatro bobina Quando eu estava começando a aprender a rebobinar Eu perdi bobina Justamente por essa razão Então Daí a explicação Não é padrão Certo? É somente para você aprender Aí mundo Funciona o ventilador Daqui o resultado, né? Lá do vídeo que eu postei O ventilador funciona Todas as velocidades Olha a velocidade forte aí, ó Certo? A média E a fraca, certo? Então tá aí Ele funciona Certo? Aí mundo vai queimar Ele vai queimar Ele queima Normal como qualquer outro Ah Ele vai durar menos do que o outro Certo? Vai durar menos Então Raimundo Qual o conselho que você me dá É fazer com os dados originais Certo? Com os dados originais Vou mostrar aqui outro O fabricante desse motor aqui Ele fabricou dois modelos Desse motor Desse Estator de 2,5 Certo? Tá aqui, ó Todos os dois É 2,5 Sendo que Esse é 2,5 E 46 Que é aquele mesmo Que tá funcionando E esse aqui é 2,5 Ou Ou 48 Ou seja O fio desse aqui O original dele é o 32 E esse aqui O fio original dele é o 33 Certo? Então quando você for fazer Rebobinar o motor Você tem a opção Bandeira Que você fazer esse com o dado É original É Sempre quando você pegar o motor Esse aqui por exemplo É do Britânia De 2,5 também Procure tirar o dado dele Original Esse dado aqui é de cobre Esse que tá vindo aqui É de alumínio Esse aqui também é alumínio Como você vê Certo? Mas o dado que eu passei É de cobre 32 32 de cobre 33 de cobre Aqui é o 2,5 46 2,5 48 Esse aqui eu não me dei ainda não Certo? Mas ele é 2,5 também Só que aquele dentro Ele dá Ele dá menos O que acontece Aqui é Fio de alumínio Você tira uma bobina Da de trabalho E conta E uma bobina de partida E conta Aí você vai ter os dados Original Do motor Então tá aí a dica aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Dê um joinha E compartilha o vídeo Tchau 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 Tchau